Olá, a presidenta Dilma Rousseff continua a viagem pela África e hoje cumpre a agenda em Maputo, Moçambique. Pela manhã, ela participou da cerimônia de oferenda floral à Samora Machel. O herói da independência e ex-presidente Samora Machel faleceu em 1986, no ocidente aéreo na África do Sul. Conhecido como pai da nação, Samora recebeu em 1976 o prêmio Lênine da Paz. Ao lado de outros presidentes africanos, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de oferenda floral a Machel. Um local é conhecido como Monumento dos Heróis da Independência, na Praça dos Heróis. Pela manhã, a presidenta Dilma também se reuniu com o presidente Gebusa e com investidores brasileiros. Esta é a primeira visita de Dilma Rousseff a Moçambique como presidenta do Brasil. Os investimentos brasileiros têm crescido em Moçambique nos últimos anos. O principal projeto é o da mineradora Vale, que recebeu uma concessão para explorar uma jazida de carvão mineral no norte do país. O investimento é estimado em 4,5 bilhões de dólares, com uma produção máxima estimada em 25 milhões de toneladas de carvão por ano. O projeto envolve investimentos em infraestrutura e outros subprodutos, podendo chegar a 8 bilhões. Há ainda investimento nas áreas de energia, infraestrutura portuária e aeroportuária, petróleo, papel e celulose. Em 2009, o BNDES aprovou uma linha de crédito de 300 milhões de dólares para investimentos no país. E no ano passado, o comércio bilateral chegou a 42 milhões de dólares. De Moçambique, a presidenta Dilma Rousseff segue ainda hoje para Luanda, capital de Angola, e deve voltar ao Brasil na quinta-feira. Por hora é só, lembrando que a qualquer momento podemos voltar com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Moçambique. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou pelo sua operadora local. Pela internet, no nosso site, pelo endereço da Presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.